O Plenário da Câmara dos Deputados do Brasil aprovou esta quarta-feira o texto base da reforma do regime de pagamento de pensões. 379 votos a favor e 131 contra ditaram alteração do sistema conhecido como Previdência Social e com ele a Idade da Reforma dos Brasileiros, que no caso dos homens com pelo menos 20 anos de contribuições passa para os 65 anos e no das mulheres para os 62 desde que tenham feito 15 anos de descontos. Bolsonaro já se congratulou com a vitória, mas a conquista do Executivo teve custos políticos. Para assegurar uma votação favorável, o Governo trocou apoio por fundos sociais e acabou por acelerar a aprovação de emendas orçamentais de 20 milhões de reais, cerca de 4,7 milhões de euros de verbas federais para cada deputado que votasse a favor da reforma aplicar no próprio círculo eleitoral. Um processo que opôs Executivo e Congresso e terá contribuído para o desgaste da imagem de Bolsonaro. De acordo com o Instituto de Pesquisas da Atafolha, seis meses depois de ter assumido o poder, o presidente brasileiro atingiu mínimos históricos de popularidade para um chefe de Estado em início de mandato desde a redemocratização do Brasil.